O programa hoje traz pra você cultura, nós estamos aqui com a Louca. Olha gente, elas estão lindíssimas e trazem pra vocês o melhor da peça. Já estão de volta e no dia 14 de abril, no palco do teatro Rubem Braga, elas vão estar lá. Não percam esse programa, ele tá divertidíssimo. E a culinária, nossa, eu me acabei na culinária de hoje, porque a gente fez uma provinha antes, então eu já sei que tá uma delícia. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e elas já estão aqui. Simplesmente Noxima, Simplesmente Vida e Simplesmente Tite, que eu tô apaixonada. E o programa já está no ar. O programa hoje traz pra você... Dá licença, traz a gente. É o que que é isso? Chegaram atrasadas. Ai, um pouquinho, chuva, gente. Simplesmente Noxima Jackson. Olha que espetra. Ai, gente, dá licença. É o que que é isso? Bem, dá licença. Oi, tudo bem? O outro olho ali. Oi, boa tarde. Pintou o cabelo. Tá, gente. A cor natural. É maravilhosa. Que isso? Roubaram? Oi, tudo bem? Gente, que lindo. Ai, eu sempre quis apresentar um programa. Olha, que lindo. Dá licença. Dá licença, um minutinho. Gente, a gente veio aqui pra poder falar do nosso casamento, que não aconteceu, mas a gente vai voltar pra estrada pra fazer uma turnê. E a gente achou essa pessoa perdida. Gente, aqui, aqui, peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Aonde que vocês estavam e da onde vocês estão vindo tão lindas desse jeito? Estávamos em Curitiba! Fala, não quero falar. Eu botei essa roupa aqui só pra comprar um pão, coisa básica assim, nada demais, né? Aquela ali eu acho que vai pra um despacho. Peraí, eu achei lindo esse cabelo. É uma modelagem nova? Ah, e você gostou, Eluza? Eu gostei demais dessa cor. É, eu também gostei. É o beterraba. Ela bate no liquidificador, faz isso. Gente, o beterraba! Vai passar. Olha pra isso aqui. Agora, para tudo. Fala, fala. Agora, para tudo. Gente, eu tô achando o Titi um espetáculo de mulher. Obrigada. Não é só ela, não é. Nós duas. Básica, eu sempre venho no seu programa. Ah, básica, pareceu uma linguada com o da Grécia. Aqui, presta atenção. Agora, vestido de noiva, or com cor. Maravilhosa, gente. Olha no que cima. Esse douradinho básico. Gente, é uma capa de bujão de gás, foi aí. Olha pra mim, meu amor. Olha aqui, Eluza. Eluza, Eluza, dá uma olhada aqui, meu amor. Olha, sereia. Olha aqui, gente, é sereia. Sereia, meu amor. Metade mulher, metade balança. Fica na sua, que eu te acerto até o final desse programa. Gente, olha só, isso aqui é um modelo o quê? Isso aqui é um modelo básico. É, eu tô um pouco suja porque eu vim andando de Curitiba, a gente veio em boleias de caminhão, nas carrocerias, porque a gente foi abandonada no altar. Tivemos que vir de carona. A ideia do tule, da seda, do dourado e do basiquinho do colar de pérola foi de quem? Foi da minha figurinista, entendeu, que se chama Mara Lovati. Isso. A gente pensou o quê? Em ornar o dourado, que é pra atrair o quê no casamento? Dinheiro, porque ninguém vive sem. Ornar? Ornar, tipo assim, pra ornamentar e pra, tipo assim, combinar. Ah, sim. Deixa eu me pegar isso, ornar, tá? Fica na sua, eu tô falando, a câmera está em mim, não está em você, giganta. Rancel. E aí a gente colocou um branquinho básico, né, porque a gente é virgem. Eu te amo. Obrigada, Elusa. Você já acabou de falar? Não, tá ótimo, amor. Eu tô maravilhosa. Deixa eu ver eu falar. A vida, a vida. Ai, vida. Gente, vida, a vida a partir de agora, a vida Xavier. Com você, dona de casa, você, mulher que tá aí, ó. Estamos aqui pra te agradar e alegrar toda a sua vida, toda a sua tarde, toda a sua noite. Ai, maravilhosa. Ai, eu quero ser apresentadora de programa. Não deu certo. E, Elusa, não deu certo. Ah, então fala só um pouquinho. Fala só um pouquinho. Olha só, a gente... É o seguinte. Ela foi dama de honra? Não. Na verdade... Na verdade... Elusa, na verdade, ela tá encalhada. Esse casamento das duas não funcionou. A verdade é essa. Eu consegui acordar antes de ser iludida por esse homem aí e as duas ficaram nessa esperança de casar e estão aí até hoje. Eu tô como? Eu conheci um homem maravilhoso no aplicativo, Elusa. Qual aplicativo? Ah, não. No aplicativo. O nome dela é Jennifer. Exatamente. No meu caso, eu sou Tite mesmo. Mas eu conheci um gringo maravilhoso e tô ali. Agora deixa eu perguntar. Alguém sabe cantar? É. Vida. Vida canta. Vida canta o homem das mulheres casadas. O que que é isso? Gente, isso é outra coisa. Ela tá falando de cantar talento. É. Mas pode falar que eu arranho um pouquinho. Vai, Elusa. Então tem que passar longe. Isso aí. Eu, com essa aliança desse tamanho, tenho que passar longe de você. Não, gente. Não é isso também. Não que eu fura a olho. Fura a olho aqui é você, tá, meu amor? Eu cheguei na porta do altar. Você tinha esse dedo da minha cara. Não, eu aponto, meu amor. Eu aponto. A agressora precisa é a senhora aqui, tá? Olha aqui. A louca chegou em Cachoeiro. Dia 14 de abril. E o que que vai estar acontecendo? Qual é o nome da peça? Enfim. Gente, olha só. A gente tá chegando na oitava edição. A louca 8 no teatro. Adorei o lilás, o seu olho. Ai, você gostou? A louca. A louca 8. Gente, a gente tá sendo acusada de um crime, Elusa. Mas a gente inocente. A gente não fez nada. Quer dizer, eu sei que eu não fiz. As duas ali, eu não boto minha mão no fogo. Sim. É verdade. 14 de abril, no palco. 14 de abril, no palco do Teatro Rubem Braga, às 20h. A gente vai bagunçar e vai mostrar como é a gente presa. Aqui, uma sessão só. Não vai caber esse pouco todo. Olha, gente, por favor. Nossa peça ficou tão cara. A gente tem que pagar elas. Hoje vai sair de lá presa de verdade. A gente precisa pagar, porque a gente não tá tendo patrocínio. Então, quer patrocinar? Ajuda a gente. Mas se não patrocinar, vai lá assistir. Que o dinheiro do ingresso é pra pagar a nossa peça. Se não... Algemada. Deixa eu perguntar uma coisa. Não, pra você já falou muito. Obrigada. Aqui. Graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Instagram, rede social? Claro que temos. Com certeza. Temos a página do nosso grupo, que é Personalidade Cia Teatral. Lá você vai ter todas as informações, toda a agenda cultural, tudo que tá ali envolvendo a gente e o nosso badalo total. E a divulgação toda. Toda. Tá tudo ali, gente. Compartilha, tá? Aqui, vamos mandar abraço pra aquele menino que tá ali? Vamos. Lindo ele. Manda. Ele é do nosso grupo também. Marcos Pogian. Maravilhoso. Lindo ele. Ator. Ator. Aqui. Ator. Só ator. Me responde uma coisa que eu gostaria de perguntar. Porque eu sei que você é uma pessoa muito conscienciosa, muito delicada, elegante. Olha, é a única aqui que presta. Isso é porque você não convive com ela, amor. Isso, gente. Ela já estava de lua de mel por baixo, pretinho assim? Não. Ah, meu amor. Aquilo ali eu não vou nem falar... Gente, mas ela é... Eu estou... Olha só, gente. Eu estou trajando preto. Olha aqui, ó, Brasil. Porque eu estou de luto pelo meu casamento que morreu antes mesmo de ser consumado. Isso aqui é um protesto contra os homens. Porque eu sou feminista e eu também sou vegana. Eu queria deixar isso claro pra vocês. Obrigada. Amor, simplesmente o marido correu, querido. Que marido vai querer uma mulher dessa, não é verdade? Lógico, né, meu amor? A piriguete igual a essa ou a marido da gente vai olhar pra quem? Pra pirigatona, né? Olha aqui. Obrigada. Aqui, Edith Vanina. Conheço, amicíssima. Sou assim com Edith. E Tocha. Tocha eu estou querendo conhecer, mas Tocha... Eu gosto, hein. Tocha eu só queria que ele me acendesse. Disseram que eu tenho que acabar com o bloco de vocês. Porque vem aí uma pessoa fazer uma culinária que diz que é um espetáculo. Pode ser, amor. Você estava conversando ali com ela, não vai falar o que na culinária? Amor, eu só tenho uma coisa pra te falar, tá? É uma culinária econômica. Então aí por aí você já vê, né? Porque eu não sou mulher de economizar, não sou mulher de miséria. Eu sou mulher de banquete. Obrigada. Hum, que espetáculo. Eu queria fazer um pedido. Deixa eu acabar o bloco falando uma coisa que eu vejo você falando na televisão. Claro que eu deixo. Ah, eu queria falar. Você manda hoje. Eu queria falar também. Eu queria falar assim, ó. A Louca está no estúdio e você não pode perder. O programa já está no ar. Simplesmente a gente. Adorei! 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 Obrigada! Adorei! Maravilhoso, né? Você despede também agora? Ai, eu vou despedir também. Pessoal, um beijo enorme. Obrigada por me aceitar na sua casa, onde você estiver. E eu espero vocês todos, dia 14, tá? Às 8 horas, lá no Teatro Rubem Braga, pra assistir todo mundo, tá? Isso, gente. Vem com a gente. Inclusive, a gente vai desvendar quem é criminosa. Que eu já até tenho a suspeita, mais ou menos, de quem seja. Tieti! Despede, despede. Tieti, vai. Tchau, tchau. E a gente espera que você não sai daí, a gente já volta, né? Então, agora é a nossa culinária, não sai daí. Vamos! Terminando a pôde, ó. Ó, a pôde. Macarrão rapidinho, com produtos selitos. E quem veio fazer? A noiva. Você aprendeu? Eu aprendi. Me ensinaram. Que ela não tá sozinha nessa, tá? Já queria dizer, ó, de instante, que ela não tá sozinha com essa receita. Nós ensinamos. Isso aí, nós ensinamos. Às 9 contas, ela não sabe fritar nenhum ovo. Verdade. Fala a verdade aqui, meu amor. Fala a verdade. Eu vou mostrar. Eu ensinei pra você casar. Então faz você, amor. Sim, gente. Já que tá na frente, vai. Gente. Por isso que ninguém casou. Mete bronca e deixa esses dois aqui do nosso lado. Vai, vai, vai. Fica aqui, tão de guarda. Vai. Ó, molezinha, macarrão rapidinho. Coisa fácil. Você vai... O que que é isso aqui, ó? Você quando compra o macarrão instantâneo, ele tem duas metadezinhas, ó. Ele vem assim na imagem. Ah, tá. Você vai com a faca, soltar. Dois pacotinhos já é o suficiente. Você colocou metade aqui no refratário, o que que você vai fazer? Molezinha. Aqui eu tenho creme e refratário. Ai, gente. No caso, é onde for a receita. Ah, sim, claro. Fora que... Pera aí que eu vou tirar o potinho. Fora que... Isso. Essas meninas tinham estado todas de toquinha, mas eu vou perdoar. É, mas eu prometo que não vai mexer muito. Miojo aqui, tá? Cuidado, ó. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim e o meujo dela. Aqui! O que que eu estou misturando? Aquele envelopinho que vem dentro do macarrão instantâneo com uma colherzinha de sopa de manteiga, bem pouquinho, derretida. E... E creme de leite selita. Que não pode faltar na sua geladeira. Faz pose disso. Gente, a selita vai me contar pra você que ela tá com a geladeira. Você tem a certeza? Garota... Garota selita. Vamos lá, então. Viu aqui? Viu. Consistente. Aqui eu tenho... Um. Extrato de tomate da sua preferência, qualquer um. Você que fez. Ou vida. Esse daqui... Ou sangue das inimigas. Tite colheu o tomate, vida amassou no ódio. No ódio. Aí a primeira coisa que vai é o quê? Isso daqui é o quê? Porque quando você tira do envelope, fica um pouquinho na dentro, você vem com um pouquinho de água pra poder render, é isso aqui que é essencial. Porque isso daqui é o que vai fazer o cozimento. Ah, legal. Aí a gente colocou... Ó, ó, ó. Devagar, amor. Devagarzinho. Isso. Olha. Olha os fotinhos pra que todo mundo ver. Desculpa, Brasil. Ó. Toda lesada. Um pouquinho só, tá vendo? Tá. Pronto. Aí eu venho agora... Gente, ó. Ah, pra tirar essa... Ela é toda lesada. Ajuda ela aí. Ai, não. Já tô ajudando. É que eu não sei. Vai um pouquinho do creme. Não, tá linda. Vai devagar. Tá achando que é Picasso. Coloquei, tá vendo? Aí a gente vem. Vida, minha moça. Ajuda aí. Pega um presunto doido. Pega um presunto. Ó. Pega aí, gente. Ajuda, vai. Ajuda. Vou pegar até uma outra colherzinha. Pega aqui, minha moça. Chega pra cá pertinho. Fica. Ó. Aqui, meu amor. Tô aqui pra te ajudar. Eu vou convidar cada um deles pra apresentar o programa um dia. Vai. Vai ser um prazer. O meu sonho. Oi. Ó. Não tem erro, ó. A mão tá limpinha. A mão tá limpinha. Lógico que tem que estar higienizada, hein, gente. É importante. A Elusa viu que ela veio, pelo amor de Deus. Eu vi. Fiz a caminha, tá vendo? Pronto. Agora eu vou pegar a outra parte do macarrão. E isso aqui é pra quê? Calma que você vai ver. Ah, tá. Agora, ó. Ai, Lúcia, você tá assim. Calma. Essa mulher tá muito eufórica. Eu fico assim quando eu fico perto de vocês. Eu também fiquei assim, na porta da igreja. Você viu que eu fiz uma camadinha. Vi, vi. Vim com o meu molhinho branquinho aqui, que é só manteiga. Creme de leite selita. Selita. Manteiga também, manteiga também. Exatamente. Manteiga, tudo selita. Tudo, ó. E, gente, ó. Sem miséria, pelo amor de Deus. Verdade. Eu não vi um doce de leite, um doce de leite não, gente. Um doce de figo maravilhoso. Sério? Olha. Nossa. Ó, agora. Aqui, não termina não. Ô, Tiet, o que que você falou? Doce de figo, larga de ser boba, Tiet. Ah. Olha isso daqui, doce de leite selita, Dait. Olha. Para. Joga no meio, não pode? Não. Não. Aí, olha só. Coloquei um pouquinho da massa de tomate, do extrato mais concentrado. Venho aqui com mais um queijinho. Ah, eu vou te ensinar um negócio. Espera aí, não bota outro não. Isso. Eu vou te ensinar. Porque primeiro, o presunto, para depois você ver o queijo queimadinho. Ah, maravilha. Então, não seja por isso, né? Vamos lá. Isso. Isso tudo higienizado, tá? Tudo, tudo. Ai, que delícia. Gente, não precisa se preocupar em ficar bonitinho não, tá? O negócio é o gosto. Aí, a gente vem, ó. Ai, taca por cima. Ai, que delícia. Já vou tomar café. Ó. Teve festa no noivado? Ai, tava tudo pago, meu irmão. Tava tudo pago. Uma grana preta para isso. Sempre generoso. Queijo ralado. E o golpe final, meu bem. Queijo ralado. Bastante. Aquele dá muito cheiro. Ó, muito. Bastante cheiro. Tiet, esse pratinho aí dá só para uma pessoa. Como é que é isso? É, só lá no cima, né? Eu tô achando que esse aqui, no caso, é... Queijo ralado para duas pessoas. Mentira que esse aqui é uma porção para noxima, gente. Noxima e elusa. Aqui. Nós vamos ter que expulsar quem daqui. Todas. Só noxima e elusa e tocha. Agora vamos tomar grinha com um pouco. Só uma colherzinha. Quantos... Noxima, elusa e quem? Tocha. Tocha. Tocha, gente. Aqui, presta atenção. Agora, quantos minutos no microondas? Então, olha só. Agora isso vai muito da potência do microondas de cada um, né? Ok. O que a gente vai fazer? O caldinho que tá aqui no fundo é o que vai fazer o macarrão, que é rapidinho cozinhar. Que dá uma sustância. Então assim, se você for fazer no seu forno do fogão, dez minutinhos a doze minutinhos está pronto. Microondas, uns oito. Uns sete a oito minutinhos. Ok. Aí você tira, você vai ver. O certo é o macarrão ficar al dente. Ele não fica aquele macarrão. Quanto mais tempo você deixar mais molhadinho, mais empapadinho ele vai ficar. Então a gente vai para o intervalo, vamos botar aqui no microondas. Que cheiroso. Deixa eu ver. Tá, olha. Esse queijinho bom, né? Não saia daí, porque já já nós estaremos de volta. Eu já quero doce de leite. Ai, já joga no meio também, como sobre medo. É sobre medo. Antes de falar do resultado da culinária, vou falar uma coisa para vocês. Eu estou com salto 25 e eles estão todos descalços. Olha como é que essa gente é bonita e elegante. Olha, autona, lindas. O que você está esperando para o macarrão rapidinho? Ah, eu espero que vocês gostem. Então tá. Então eu vou pegar, porque vocês estão muito lindas. Visita, não faça... Vai deixar meu vestido é branco. Ah, mentira. Nem percebi. Que grossa. Gente, olha isso. Que espetáculo. Eu não sabia cozinhar, não é mesmo? Gente, mas a gente esteve aqui para dar instruções, meu amor. A gente está aqui para dar instruções. Tá bom, mas eu deixo vocês comerem. Você perdoa? Eu perdoo. Amiga, a gente perdoa, né? É verdade. Então vamos lá, vamos lá. Agora você parte. Olha lá, ó. Eu costumo fazer assim. Devagar, louca. Calma. É uma obra de arte. Nossa, tá com a Carol. Tá mais bonita que a minha igreja. Quem vai casar, gente? Nossa, olha como é que ela é. Quem te perdeu, hein? Ai. Que te deixou na igreja, hein? Arnaldo. Arnaldo. Aroudo, tá? Porque para mim ele falava que era Aroudo. Então eu vou servir agora para poder não sujar vocês. E aqui eu venho. Ele é meio complicadinho para tirar porque é macarrão, né? Sem problema. Não tem essa de pegar o quadradinho certinho, não. Vamos lá. O que vier, se sobrar um pouquinho, a gente pega de novo. Olha aqui. Eu perguntei ao Tony para quem que ele ia oferecer o primeiro pedacinho. Ele disse que era para mim. Exatamente. Te agradeço. Você me autorizou a passar para frente. Olha, eu já convivo com o Tony há uns 10 anos. Por aí. Tainã. Ah, gente. Uns 4 anos. Então, hoje, o meu oferecimento é para a Tite, que eu fiquei apaixonada. Ah! Meu oferecimento é para ele. A pedacinha ela vai voltar mais vezes. E tal. Inúmeras vezes. Vai. Aqui. Chegou uma pessoa aqui. Ele é convidado de vocês? Não. Nem sabemos o que ele veio fazer aqui. Não, eu não conheço. Diz que ele faz uma farofa deliciosa. Ah, isso é verdade. Farofa, meu amor. É farofa. Aqui não comam muito para vocês não ficarem deselegantes. Mas, hein. Esse negócio dessa farofa é verdade? É verdade. Você acredita que a gente foi comendo a farofa daqui até Curitiba? É mesmo? Porque, não foi eu que levei não, mas alguém levou essa farofa para Curitiba. Quem foi que levou? Eu não vou falar que foi Mara Lovati, entendeu? Porque eu não estou aqui para entregar ninguém. Ah, é. Não é. Olha só, deixa eu falar uma coisa. É... A gente... Nossa, mas agora espalhou para caramba, Tony. Espalhou? Mas é assim mesmo, tá? A gente deixa os amigos mais próximos sempre por último, tá, Tony? Ah, é? Porque a gente sabe que eles aceitam tudo que a gente fizer por eles. Adorei que vocês vieram. Adorei. Como é que está, vida? Ai, gente, eu estou comendo cabelo. Estou comendo tudo aqui. É uma delícia. É muito maravilhoso. Querido. Fui eu que fiz, tá, gente? Tem que guardar um pedacinho para... Temos que guardar um pedacinho... Enfim, gente. Tocha. Para você, viu? Gente, mas focou no poxa. Ih, gente, acende meu fogo, então dá licença. Tocha vai te deixar na altar, quero ver só. Ih, me deixa. Vai nada. Edith Vanina. Nosso queridinho. Nosso queridinho que está filmando. Ah, é. Nós temos Marcos e... E o Rei da Farofa. Exato. Ele é charmoso, né, o Rei da Farofa? Menino tinha uma paz que apresentou uma peça em Curitiba chamado Rei da Feira, que é a cara dele. A cara dele. A gente achou que ele encena. Ah, é? Uma bonequinha junto, chamada Aninha. Aqui, Tony. Vamos lá, então. Hum, tá bom, hein? Tá gostoso? Muito bom. Divulga de novo a peça, o dia, o horário, aonde. Isso aí, pessoal. Olha só. Dia 14, domingo, às 20h, no Teatro Municipal Rubem Braga. Ingressos a preços populares, apenas 10 reais. E a gente ainda tá fazendo uma filantropia. Os ingressos, pra quem levar um pacotinho de fralda da sua preferência, que a gente vai doar essas fraldas, a pessoa paga meia, mesmo sem carteirinha. Então aparece lá, nossa peça foi feita pra rir. A gente tá vivendo dias de caos, a gente tá... Tantas notícias ruins acontecendo, e a gente acredita, o nosso grupo acredita que rir ainda vale muito a pena e faz muito bem pra nossa alma. Então vamos lá cuidar da alma rindo. Todo mundo. Domingo, 8h da noite, a louca, 8h, no Teatro. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ficou bom? Que seria da nossa vida sem ser lida? Ah, maravilhoso! Ficou uma delícia, queria agradecer muito. Vida, manda sua mensagem, querida. Ah, eu vou deixar minha mensagem aqui de paz, de amor pra todos vocês, que... Ai, não sei o que dizer, eu tô muito emocionada, sabe? Eu vou ser brinqueada. Aquela boba. Eu começo a chorar, eu não posso, olha só. Titi, da onde você veio, coisa linda? Então, então... Deixa sua mensagem. Tô muito feliz de estar aqui hoje no programa, junto com as minhas irmãs. Tô muito feliz. Seu programa é maravilhoso. Gente, domingo nós esperamos vocês lá no Teatro Municipal do Bem Braga. Vai todo mundo, tá? Isso aí, gente, nos assistam. Beijo e tal, uma delícia. Tocha, pode descer. Ai, desce, Tocha, mas desce mesmo. Vai descendo, Tocha, ó. Ai, Tocha, não aguento, Tocha. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal